A redação do Enem vale mil pontos. Uma boa nota depende de treino e muita leitura sobre os assuntos da atualidade. É o que garante o professor Marcelo Freire, que prepara candidatos para a prova. Ele tem algumas dicas que podem ajudar a alcançar um bom resultado. Primeiro é pensar sobre os possíveis temas. O Enem vai cobrar algo que gira em torno do que o candidato está vivendo. Então o Enem tem optado por temáticas atuais. A segunda dica é pensar na estrutura do texto. Ao ler jornais, ao ler revistas, você precisa desenvolver sua postura crítica. E a terceira dica é não descuidar da parte de gramática. Henrique, estudante do terceiro ano, admite que a prioridade nessa reta final é o português, que é a matéria que ele tem mais dificuldade e conta como está se preparando para a prova de redação. Eu praticamente estou assistindo bastante jornal, lendo revista, para pegar todos esses temas de atualidade que caem bastante na prova. E depois disso, de todos esses temas que eu assisto, eu tento fazer uma redação tirando as informações mais importantes para ver se eu consigo desenvolver um texto. Então é uma redação que pode ser, sim, dominada. Com treino, com estudo, ser uma redação de nota boa, de nota mil, que é o que a gente espera. Com treino, com estudo, ser uma redação de nota boa.